Essa audiência é feita aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é uma comissão que tem por atribuição fiscalizar os atos dos órgãos públicos, dos agentes públicos. É dever nosso fazer essa fiscalização. E nós somos movidos por uma grande comoção que tomou conta desse país. Hoje, mais do que apenas atos de injustiça, violações a leis, a Constituição, ao devido processo legal, a prerrogativas, nós temos uma vítima fatal, que é o Clezão. Um Clezão, um patriota, um homem honrado, trabalhador, marido, pai, filho, irmão, um líder comunitário, pagou o preço mais alto que se pode pagar com a própria vida. E é por isso que a sociedade brasileira não pode mais calar. Nós temos outras pessoas que estão numa situação de risco, e eu vou citar um deles aqui, o Coronel Naime, cuja esposa, Mariana, também estará conosco. É muito difícil a gente acompanhar tudo isso e essa sensação de impotência diante de um Estado que tem falhado, falhado a essas pessoas. Mas o que é inadmissível é que pessoas que sequer foram sentenciadas, que não foram condenadas, que têm uma ficha limpa, passem pelo que tantos estão passando e até com a morte de inocentes. A CIDADE NO BRASIL